World Carpets desejando a todos um feliz 2002 e dizendo que o estoque tá fantástico, tá lotado, né? Lotado, 2002, ano novo, piso novo, carpete novo, tapete novo. E qualidade? Nota 10. E você tem estoque? Muita coisa. Você tem entrega em 48 horas, entendeu? Você comprou, entrega em 48 horas pra você, carpete, piso, laminado, o que escolher, né? Se precisar, tem de tudo aqui. Então vamos começar dando exemplo aqui, ó. Vamos falar desse aqui. Bandeirantes, Madrid ou Acapulco, qualquer um dos dois. Isso, quanto é que vai sair um metro quadrado colocado? 14,90, colocado, mão de obra, cordãozinho, acabado. Acabado. Sem mais nada? Sem mais nada. 14,90? Só isso. Entrega em 48 horas? 48 horas. Olha só que loucura, vem correndo pra cá e aproveita. Vamos falar de peça aqui, ó, desses tapetes. Olha o que tem de tapete aqui, não é brincadeira, tem muito mais, tá? Esse daqui, cada um, a peça vai sair quanto? R$ 39,90, a peça 1,5 por 2, emborrachado, não escorrega, nota 10 do tapete. Também nesse preço, R$ 39,90? R$ 39,90. Agora, quanto seu de pagamento? Em 4 vezes sem juros ou em até 12 vezes. Tá bom, vem pra cá, ó. Vamos falar mais, aqui agora a gente vai falar de piso laminado? Piso laminado. Deixa ele passar aqui pra mostrar. Piso laminado, metro quadrado colocado, com tudo incluso, só não tá incluso a chapinha, porque aí depende de quantas portas você tem em casa, tá? Quanto é que vai ser o metro quadrado colocado? Pra arrebentar a concorrência, R$ 35,00 um metro quadrado colocado. R$ 35,00 um metro quadrado colocado, com tudo, só não tá incluso a chapinha. Esperando você, ó, entrega em 48 horas, tá? Tanque Velho? 1-8-5-9. Não pode vir, eles mandam um orçamentista até você sem compromisso. Leva tudo pra você. E o telefone? 6-9-5-1-34-7-2. Deseja feliz ano novo. Um bom ano novo pra todos. Não perca aqui.